O professor, escritor e filósofo Mário Sérgio Cortella é o mais novo cidadão benemérito do Paraná. A homenagem foi proposta pela Comissão de Defesa dos Direitos da Juventude, da Assembleia Legislativa do Paraná. Diversas autoridades e os deputados estaduais prestigiaram a sessão solene para a entrega do título no plenário da Casa. Entre eles, o presidente da comissão, o deputado estadual Paulo Litro. A primeira vez que eu recebi um vídeo do professor Mário Sérgio Cortella foi através de um grupo da família no WhatsApp. E o vídeo que eu recebi foi o famoso vídeo Você Sabe Com Quem Está Falando. E a partir daquele momento eu me interessei um pouco mais sobre a vida do professor, sobre a sua história, sobre as suas palestras, seus ensinamentos, as suas reflexões. E passei a admirá-lo pelo grande trabalho que ele realizou ao longo de sua carreira. Títulos de cidadão benemérito do Estado do Paraná tem por objetivo ser um reconhecimento a uma pessoa que é destaque na sua cidade, na sua região, no seu estado e no caso do professor, nacionalmente e até internacionalmente. Recebê-lo aqui é uma grande honra para nós e saber que o senhor é paranaense também nos orgulha muito. Mário Sérgio Cortella dedica sua vida à educação, às palestras e aos livros. É um dos intelectuais mais populares do país. Tantas pessoas que a gente acreditava e acredita, elas nos deixaram perplexos naquilo que fizeram e não deviam ter feito. Alguns já sendo responsabilizados, outros a gente aguardando que eles o sejam. Tanta gente traiu a nossa confiança que a gente precisa de cuidado quando elogia muito alguém. Porque qualquer um de nós pode fazer o que não deve. Pode, embora não deva. E claro, eu sempre lembro do que disse o Machado de Assis de novo. Ele dizia, está morto, podemos elogiá-lo à vontade. Afinal, claro, só quem não é capaz mais de fazer um malefício pode deixar de fazê-lo. Ele recebeu a homenagem com orgulho de ser paranaense. Toda homenagem é um afago que se faz. Aquilo que a gente já fez. Um estímulo em relação àquilo que se vem fazendo. E também, claro, um incentivo para que a gente faça direito. Aquilo que virá. Afinal, a ideia de cidadão benemérito dá a sensação, cada vez mais, não só de um agrado, mas evidente também de uma tarefa que eu não recuso. Que eu gosto da ideia de ser lembrado, ainda mais do meu estado de origem. Eu que nasci em Londrina, que vivo na cidade de São Paulo há meio século, mas que não perdi minhas raízes de modo algum no nosso Paraná. Não só em relação ao modo de convivência, as capacidades múltiplas, mas, acima de tudo, a capacidade também de olhar e dizer que bom, que bom. E essa homenagem é assim, que bom, que bom. O reconhecimento aqui no estado, né? Pois é, a gente, quando recebe dentro de casa, esse tipo de extensão do abraço, é algo que deixa ainda mais animado, porque, afinal de contas, a ideia de que santo de casa não faz milagre, de vez em quando dá para a gente escapar do ditado e aí mergulhar numa coisa que é encantadora para quem recebe. E, acima de tudo, para mim, é um encanto também em toda a trajetória, pelo meu gosto.